A mulher teve a moto roubada por uma dupla no centro de Chorozinho. Depois da ação, a vítima acionou a polícia. Houve perseguição, a dupla chegou a atirar na composição policial, que reagiu prontamente. Um adolescente de 17 anos foi detido e o Francisco Ronald da Cunha Barbosa, de 21 anos de idade, que estava com ele, também foi levado para a cadeia. Tem matéria e você vê agora. Põe na perda. Uma perseguição na BR-116 começou em Chorozinho. Uma senhora de nome Vilma, ela foi abordada por um maior e um menor, certo? O maior e o menor. Chegaram com um revólver, apontaram para a mulher e tomaram a sua fã, a sua moto fã. Aí os populares, ali de Chorozinho, avisaram a viatura. E eles saíram atrás, saíram com tudo atrás dos dois elementos. Quando chegou ali em Pacaju, viram que não ia dar certo, abandonaram a moto e correram para o Matagal. Aí chegaram a atirar lá na polícia. Só que a polícia deu um tiro apenas de... um tiro não letal. Aí eles se assustaram e os dois deitaram no chão. Foi averiguado que se trata de um maior e de um menor. Ambos foram levados à delegacia de Pacaju e ali foi dado todo o procedimento na que a delegacia e Coelhos foi encontrado uma arma raspada, com a numeração raspada e um cadicalito 32, que também foi entregue à delegacia para que respondam por esses crimes. Eles queriam essa moto para praticar assalto, né? Com certeza. Ele confessou que a moto seria utilizada no dia seguinte para a prática de delitos, né? Dentro das cidades ali naquele eixo, Pacaju e Chorozinho. Valeu, senhores ouviram aí o Supervisor, Tenente Filho. Parabéns aí o Comandante-Geral do 25º Batalhão. E a pessoa, esse maior, esse menor aí, assaltando aí Chorozinho, Pacaju e toda aquela região. Queria uma moto dessa senhora, dessa senhora que era uma mulher, né, que foi tomada a moto de assalto. Parabéns ao pessoal do 25º Batalhão. Mais uma vez, perseguição na BR e bandido se dando mal. Águia Dourada para o Cidade 190.